Caraca, sempre eu estou esquecendo do combustível, mano. Nossa, tomei. Tomei nas costas. Primeira vez que eu levei nas costas e achei legal, sabe por quê? Porque no 2016, 2015, os caras podiam bater nas suas costas com a maior força do mundo que não zoava o carro. Agora não. Zoou meu carro, deu PT no carro. Vamos ver aqui em outra câmera. Pô, achei bem legal isso, hein, mano? Achei muito legal. Vamos ver de novo, ó. Não saiu nenhuma roda. Pelo que eu estou vendo, não saiu nenhuma roda. É, arregaçou, sei lá, motor, arregaçou por dentro o carro. As rodas ficaram porque ele bateu bem no meio, né? Vamos ver outra câmera aqui. Pô, foi legal, mano. Foi legal ter acontecido isso. Que essa era uma dúvida que eu tinha. Vou usar aqui uma outra câmera. Pô, mano. Ele bateu lá atrás antes, ó. Ele bateu lá atrás. Vamos ver como ele estava vindo, ó. Não, não é esse. Deixa eu pegar a câmera certa. Tá, agora sim, ó. Ele veio, bateu primeiro e bateu bem no meio. Foi exatamente no meio, ó. Bem. Por isso que não caiu a roda, mas voltou no nosso carro. O carro dele, ele perdeu ali a asa, né? O bico. Só que não quebrou as rodas porque ele bateu bem no meio mesmo. Então tá aí, mano. Primeiro acidente. É um acidente forte mesmo aqui no F1 2017. E achei legal. Bater atrás, então, agora não é mais uma garantia, né? Bateu atrás, já era. Vai zoar. E tanto o carro da frente quanto o carro de trás.